Esse é maneco, um cara maneiro, um dos mais respeitados escritores brasileiros O sonho dele era cursar medicina, mas ele se descobriu Mandando umas rimas, gambou a RJ, foi onde ele nasceu Depois morou na Lapa, onde por lá cresceu, cresceu, estudou Se formou em medicina, mas não satisfeito se tornou jornalista Precursor da profissão, já era profissional Com as suas lins a burguesia passava mal Aos 20 anos no correio mercantil, Manuel escreveu um clássico do Brasil Um tarapolêmico causava alguns enganos Gostava do império, mas era republicano Tanto contraditório, um pouco egoísta Dono de dois escravos, mas era abolicionista Pezinho aqui na área pra mandar a real Sobre Manuel de Almeida, um herói nacional Apesar de gênio, não levaram na moral Talvez fosse sempre o contrário do mais literal Sua obra é conhecida, mas ele não Algo sempre discutido pelos cultos de plantão Mas a verdade é que ele era genial Mas morreu aos 30 anos pra tristeza nacional Foi no naufrágio uma cena acidental Estilo Titanic trágico, mas não normal Infelizmente, nos deixou muito cedo Para o nosso luto e para o nosso desespero Aos 20 anos, escreveu sua obra-prima E aos 30 foi embora, rumo a outra vida Um cara desse, somaria muito ainda Um gênio, underrated, um sargento de milícias Parinho aqui de volta, rimando pela fronteira Pismo que fins a gangue com meu mano de Almeida Pro tal do Manuel, eu tiro o meu chapéu E com sua inspiração, escrevo no meu papel Isso é um fato, é o que a história diz Maneco inspirou de Chico a Machado e Assis Na literatura e até na música popular Sem Manuel de Almeida, não escutaremos falar Dos versos de Carmen, as minhas de Stanislau Ou de um samba, enredo de Martim, que genial Essa é a importância de um gênio brasileiro Pouco valorizado nessa terra de estrangeiro Smooth Films, homenageando o real Representando a voz de um escritor sensacional Valorizando os bons, prazer de certa maneira Esse é o brasileiro, Manuel de Almeida Valorizando os bons, prazer de certa maneira